Vamos falar da escola de Maratá, eu vou pedir para a nossa produção colocar um pedacinho do vídeo que eles nos mandaram porque é uma escola que foi extremamente castigada pelo ciclone, eles ficaram com mais de um metro de altura de água dentro da escola nunca tinha acontecido isso, a merenda toda que havia sido adquirida foi perdida assim como grande parte do mobiliário da escola então é a escola Engenheiro Paulo Chagas que é a única escola estadual de Maratá Maratá é uma cidade de 2.700 habitantes ali perto de Montenegro a escola tem 135 alunos de ensino fundamental e médio que estão sem aula até agora quer dizer, estão em aula remota, mas a gente sabe que a aula remota é uma aula muito difícil, muito precária que muitas vezes a maioria dos alunos não consegue acompanhar e então a direção da escola já pediu socorro lá para a coordenadoria regional da educação que foi até a escola na segunda-feira fazer uma vistoria mas ela precisa que seja agilizada esse envio do mobiliário e da merenda porque a escola já foi toda limpa pela própria equipe da escola, direção, os professores eles próprios fizeram todo o serviço de limpeza e agora precisa chegar o mobiliário e a merenda para as crianças voltarem a ter aula então nossa solidariedade aí à direção e aos professores da escola Engenheiro Paulo Chagas e tomara que a Secretaria de Educação consiga resolver essa questão rapidamente e até a próxima e então